Moradores de condomínios do programa Minha Casa Minha Vida participaram de uma audiência pública promovida pela Câmara do Rio. A maioria das reclamações está relacionada à falta de conservação dos prédios e áreas de lazer. Durante o encontro, foi discutida a proposta de transformar esses condomínios em áreas especiais de interesse social para que os agentes públicos possam atuar em áreas privadas. A audiência pública da Comissão Especial da Moradia Adequada analisou a situação dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o encontro, ficou acertado que um fórum pode ser criado no Rio para atender as demandas dos moradores. Eles explicaram os problemas enfrentados como falta de infraestrutura e dificuldade de manutenção dos edifícios. Isso aqui seria a quadra de futebol, onde foi toda destruída, não tem mais nada, com o Lourdes não vem para fazer nada. Só no município do Rio foram construídas 38 mil unidades habitacionais do programa, de iniciativa do governo federal, que contou com a parceria dos municípios para atender as famílias de baixa renda. A maioria das unidades na zona oeste do Rio. Quem vive nesses locais afirma que as condições são precárias e que os condomínios sofrem com a falta de manutenção. Uma das dificuldades é não ter acesso aos serviços públicos. O problema que nós temos lá dentro são todos os tipos de problemas que você pode imaginar de uma obra onde todos os materiais são materiais de baixa qualidade. Então, tudo quanto é material que foi usado no programa Minha Casa Minha Vida é material de baixa qualidade. Você vai ver a fachada do bloco caindo, você vai ver que o material que foi usado nas quadras, quadra de saibro, que parece que o pessoal do Minha Casa Minha Vida só joga bola, não joga basquete, não joga vôlei, não joga nada. Nós viemos aqui justamente para verificar, para ver, para debater e chamar a atenção para essa questão da assistência continuada, para vocês verem como é importante essa assistência continuada. Até para nós que somos síndicos profissionais, síndicos moradores, como é que a gente vai fazer um bom serviço se a gente não tem essa assistência. O debate foi conduzido pelo vereador Reimon, presidente da comissão, e a vereadora Mônica Benício, relatora, a subsecretária de habitação da Secretaria Municipal de Habitação, disse que as vistorias são realizadas nas unidades e que a prefeitura atende as necessidades dos moradores de acordo com a competência do município. A maior parte dos condomínios são condomínios de prédio, né, multifamiliares. E por isso a gente teve a necessidade da formação dos condomínios. A questão do CNPJ, isso acontece porque quando uma comunidade, como uma edificação, ela é juntada, as pessoas vivem naquela comunidade, é preciso o CNPJ para que as contas, né, as contas de energia elétrica, de abastecimento de água, de esgotos, as contas comuns saiam pelo CNPJ. Uma alternativa seria transformar esses condomínios em área de especial interesse social, ideia defendida pelos representantes do Observatório das Metrópoles da UFRJ. Isso garantiria a segurança jurídica para que os agentes públicos possam atuar em áreas privadas. Se a gente tomar, por exemplo, a diferença entre o condomínio Minha Casa Minha Vida e os conjuntos habitacionais, nos conjuntos habitacionais, os programas da prefeitura, como por exemplo, limpeza urbana, poda, manutenção, podem entrar, mas no condomínio Minha Casa Minha Vida, a consideração que se faz de que ali é uma área privada, e sendo uma área privada, a prefeitura não pode oferecer os serviços. Então, qual a conversa? A conversa é tentar sensibilizar a prefeitura e estabelecer algum marco legal, complementar a lei do Minha Casa Minha Vida, que seja um marco municipal, para garantir que esses serviços sejam prestados e para que tire das costas dos moradores que normalmente são empobrecidos, porque são faixa 0 e faixa 1, tire deles o ônus de fazer a conservação, a limpeza, a sanitização dos espaços onde eles moram.